Você gosta de jogos de azar e cassinos? Bom, a Twitch tá banindo streams desse tipo depois de alegações graves da comunidade. Mas vamos entender melhor. Fala pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto e o primeiro link estará na descrição desse vídeo, o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link pra se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. Se você ainda não é inscrito nesse canal, considere se inscrever, deixar o seu like que isso aí vai me ajudar bastante. Dito isso, vamos ao vídeo. Meus amigos, nos últimos meses, jogos de cassinos com criptomoedas invadiram as transmissões da Twitch, uma plataforma focada em streaming de vídeo ao vivo. Apesar da popularidade do conteúdo, a Twitch anunciou nessa terça-feira que estará banindo diversos cassinos. A decisão ocorre após streamers famosos se pronunciarem contra esse tipo de conteúdo, pedindo que a subsidiária da Amazon removesse esses conteúdos. E as mudanças acontecerão apenas no próximo mês de outubro. Comprada pela Amazon por quase 1 bilhão em 2014, a Twitch rapidamente se tornou referência em streaming, especialmente em esportes eletrônicos como CSGO, Valorant e League of Legends. Entretanto, a plataforma foi invadida por cassinos nos últimos meses, tornando-se um dos tópicos mais assistidos por ali. Pelo menos no momento da gravação desse vídeo, mais de 40 mil pessoas estão assistindo streamers apostarem em slots, também conhecidos como caça-nikens. Apesar disso, algumas transmissões dessa semana ultrapassaram a marca de 500 mil visualizações, mostrando como a Twitch tornou-se uma vitrine para cassinos de criptomoedas. Mesmo com essa popularidade, os conteúdos sempre foram motivos de discussão, porque parte da comunidade não acreditava que isso fosse saudável, já que streamers influenciavam outras pessoas a perder dinheiro enquanto recebiam milhões desses cassinos de criptomoedas através de patrocínios. A Twitch também veio a público após o início da pressão da comunidade e afirmou em nota que vai remover os conteúdos. Faremos uma atualização de política no dia 18 de outubro para proibir o streaming de site de jogos de azar, que incluam caça-níqueis, roleta ou jogos de dados que não sejam licenciados nos Estados Unidos ou em outras jurisdições. Quanto aos comentários sobre o assunto, diversas pessoas relataram que se tornaram viciadas por influência de grandes streamers. Alguns deles chegaram a afirmar que não só perderam todo o seu dinheiro, como também contraíram dívida. E bom, pessoal, na sequência, a empresa disse que vai continuar mantendo e dando suporte a sites de apostas esportivas e pôquer, porque, segundo eles, esse conteúdo não pode ser considerado como jogos de azar. E vai saber o que são jogos de azar na concepção desse pessoal. E a verdade é que, pela falta de regulamentação de criptomoedas, as empresas têm medo de se envolverem, principalmente quando se trata de jogos de azar, onde as pessoas estão perdendo dinheiro aos montes. E esses famosos jogos de azar são pra você sair perdendo dinheiro mesmo. As probabilidades são pra você sair perdendo dinheiro, não importa o que aconteça. E com a blockchain isso fica um pouco melhor, né, com a escolha de um número aleatório criado pelo hash que ninguém vai saber. Mas mesmo assim, se você gosta de se divertir com isso, é melhor usar o dinheiro da pinga, né? Muito obrigada por terem assistido, deixe seu like nesse vídeo e até mais! Tchau, 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 tchau!